Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o processo legislativo para o concurso da Câmara dos Deputados. Vamos que vamos, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre a discussão, sobre a fase da discussão das matérias. É uma fase bem legal, é relativamente fácil, não é tão difícil essa parte, a votação é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá, vamos começar. Agradeço aí as mensagens que eu tenho recebido de apoio e incentivo. Obrigado, espero que todo mundo esteja estudando bastante e também gostando das aulas, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, como de praxe, vou deixar meus contatos aí para vocês, arroba miguelzmartins, mcompositor arroba gmail.com e miguelzimmermartins no face. Então, Twitter, Getalk or Face, quem quiser me adicionar, fica à vontade. Olha só, para começar, para começar a falar sobre a discussão, eu acho legal a gente fazer um resuminho aí das aulas passadas. Pode ser? Vamos começar fazendo um apanhado geral do que a gente falou nas últimas aulas sobre a sessão ordinária. Olha lá, o que nós falamos? Que é necessário seguir algumas regras específicas na... Nossa, tem um erro de português ali. Tem algumas regras específicas no momento de construir a pauta de deliberação e votação da ordem do dia e quais são essas regras aí, né? Primeiro vamos ver como é a sessão. Tem o início da sessão, tem o pequeno expediente com a leitura da ata anterior, a matéria do expediente e breves comunicações. Lembra, fala por 5 minutos cada deputado nas breves comunicações. Tem duração de 60 minutos, né, o pequeno expediente. Aí o grande expediente vai ter os inscritos na lista eletrônica até 25 minutos e cada deputado fala até 3 vezes no semestre, uma vez por sorteio, duas vezes por sessão, sendo que esse período tem 50 minutos. Aí nós temos a ordem do dia, que faz a verificação eletrônica, tem que ter um décimo para início dos trabalhos, tem que ter maioria absoluta para as rotações e caso termine até as 19 horas, temos a fase de comunicações parlamentares com tempo proporcional 3 e 10 minutos no máximo, né, entre as bancadas e o líder do governo tem a média do tempo para falar, beleza? Você viu que nós fizemos aí em um minuto um apanhado geral sobre como funciona o período da sessão, né, quais são as partes da sessão. Só que dentro de cada dessas partes tem várias, vamos dizer assim, subfases que a sessão passa, né? Por exemplo, na ordem do dia, nós precisamos saber qual que é a ordem dos trabalhos, né? Qual é a ordem dos trabalhos? Quais são as votações e discussões que são feitas na ordem do dia? Então a regra básica de preferência são primeiro as redações finais, os requerimentos de urgência, os requerimentos de comissão sujeito à votação, requerimentos de deputados pendentes, dependentes de votação, os recursos, lembra que nesses recursos tem aquele recurso contra o parecer terminativo da comissão, um décimo dos deputados em até cinco sessões? É nesse momento que o recurso vai ser apresentado e votado. E depois as matérias constantes na ordem do dia. Lembrando que esses quatro primeiros são as matérias sobre a mesa e que é possível alterar a ordem dos trabalhos, principalmente porque esses requerimentos de urgência aqui, eles vão acabar modificando a ordem que foi feita nessa pauta aqui. Então provavelmente a pauta de matérias que tem aqueles quatro grupos, né, que estão tramitando em regime de urgência, que estão tramitando em regime de prioridade, as emendas à Constituição e depois as leis ordinárias, os projetos em tramitação ordinária, né, desculpe. Então nesses quatro grupos, dentro de cada subgrupo vai ter as regras de preferências também e esse requerimento de urgência que vai ser discutido e votado vai alterar essa ordem aqui dentro desse grupo. Lembrando que tem alguns requerimentos que não são sujeitos às discussão, às discussões, né? Ele simplesmente pode ter encaminhamento e votação. Beleza, pessoal? Olha aí, em três minutos nós fizemos um resumo geral das últimas aulas. Isso é bom. Eu aconselho você que está estudando a fazer esse tipo de resumo diariamente. É bom, é bom fazer, viu? É legal fazer. Bem, vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre as fases da sessão. Então, por exemplo, a ordem do dia, ela é constituída de duas etapas. Quais são as etapas? O que que acontece dentro de cada um daqueles itens que eu coloquei, recursos, tal, 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 tal? O que que pode acontecer? A regra geral. Não vamos falar do específico, por exemplo, alguns requerimentos que não têm as duas fases. Mas nós temos a discussão mais a votação, ela é igual a um turno. Então, quando o regimento fala que está sujeito a um turno, quer dizer que vai ter uma fase de discussão, mas uma fase de votação finalizou o turno. Por exemplo, o propósito de emenda à Constituição são dois turnos. Então, vão ter duas fases de discussão e duas fases de votação. Entenderam o que que é esse turno? Agora, tem elementos, tem atividades que dispensam a discussão e vão direto para a votação. Alguns requerimentos, por exemplo, que é vedada a discussão. Simplesmente pode ter um encaminhamento pelo líder ou pelo autor do requerimento, beleza? Aí, o que que acontece? Exemplos, nós temos proposições sujeitas a um turno ou dois turnos. Exemplo, lei ordinária é sujeito a um turno de votação, enquanto lei complementar e emenda à Constituição são proposições sujeitas a dois turnos de votação. Lembrando que a lei complementar, ela só está sujeita a dois turnos de votação caso ela seja proposta pela Câmara dos Deputados. Se o projeto de lei complementar estiver vindo do Senado para a Câmara dos Deputados, esse projeto vai ter um turno só de discussão. Está lá na Constituição isso, está falando lá na Constituição. Isso é meio estranho mesmo, mas se um projeto de lei complementar for de iniciativa do senador e foi aprovado já no Senado encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então, nesse caso, a Câmara dos Deputados está procedendo à revisão, está sendo o caso a revisora. Então, ele vai estar sujeito a um turno de discussão e votação. Diferentemente, se a Câmara propor, se a Câmara propor o projeto de lei complementar, ele está sujeito a dois turnos de votação, beleza, pessoal? Lembra disso, não esquece disso, porque isso é pegadinha para a prova. Falar que todo o projeto de lei complementar está sujeito a dois turnos de discussão e votação na Câmara dos Deputados está errado, porque se esse projeto estiver vindo do Senado, ele está sujeito a um turno só, beleza? Aí nós iniciamos, então, no artigo 165, que ele vai dar a definição do que que é discussão. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. Olha lá, quando que vai ser dispensada a discussão também? Quando for dispensada a apreciação do plenário, aqueles projetos que têm caráter conclusivo nas comissões. Eles não vão passar por essa fase de discussão no plenário. Vai ter discussão na comissão? Vai ter discussão na comissão. Vai ter discussão no plenário? Não vai ter discussão no plenário, beleza? Vamos continuar, então. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas, se houver, e também das proposições que tiverem apensadas. Vão ser todas discutidas juntas. Por quê? Porque elas têm a mesma característica, a mesma finalidade, né? Então, se tiver proposição apensada, nada vai ser discutida junto, beleza? O presidente poderá anunciar o debate por título, capítulo, sessões ou grupos de artigo. Por que isso? Imagina um projeto de lei que tem 100 artigos. 80 artigos, a galera concorda 100%. Todo mundo já é um consenso no Senado, esses 80 artigos estão joinha. Mas, 20 artigos têm suas pendências. E cada... Dá pra até dividir em grupos. 5 artigos, uma galera não gosta. 5 artigos, o outro partido não gosta. 4 artigos, um bloco não gosta. Então, o presidente pode já dividir pra resumir a história. Falar, ó, vamos discutir esses 80? Vamos. Aí todo mundo discute. Agora, vamos discutir o grupo do artigo 60 ao 65? Discute. Vamos discutir agora dos 67 ao 70? Discute. Mas aí, o plenário tem que falar, ó, beleza, joinha, vamos fazer isso. Se o plenário não aceitar, tem que discutir tudo de uma vez. A discussão ocorre sobre o mérito, sobre a adequação à realidade social, sobre a necessidade, os efeitos e as implicações dessa proposição. Ao se inscrever pra falar, o orador deve declarar sua posição, se ele é favorável ou contrário ao projeto. E a discussão, em regra, é sobre o projeto como um todo. Então, olha só, lembra que essa parte aqui, que pode anunciar o debate a títulos, capítulos, é a exceção. A regra é que a discussão vai ser feita sobre o projeto como um todo, beleza? Porque é mais fácil discutir sobre o todo, sobre o mérito da proposição, sobre a adequação com a realidade. É mais fácil, né? Se você estiver tendo uma visão macro do projeto, é mais fácil ver quais são os efeitos que vai causar. Agora, você vê artigos separados, fica um pouco mais complicado. Por isso que a regra, olha bem, a regra é discutir o projeto como um todo, beleza? Olha só, tem algum limite temporal? Ah, só voltar aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Ao se inscrever pra falar, o orador deve declarar sua posição favorável ou contrária ao projeto. Portanto, guarda isso na cabeça, decora isso, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar por que que ele tem, que na hora que ele se inscreve, por quê? O cara se inscreve no livro pra falar sobre o projeto. Então, ele tem que declarar se ele é favorável ou contrário nessa hora. Por quê? A gente vai ver mais pra frente. Presta atenção. Tem limite temporal de inscrição de matérias na ordem do dia? Ou seja, quantas sessões aquele determinado projeto pode ficar inscrito na ordem do dia pra discussão? Matérias em primeiro turno ou turno único, quatro sessões. Matérias em segundo turno, duas sessões. Então, um projeto de lei complementar pode ficar até seis sessões sendo discutido. Mas um projeto de código pode ficar mais. Por quê? Porque o projeto de código, ele é mais complexo. Porque o projeto de código, ele é mais cumprido, é grande, é extenso. Então, precisa de uma discussão mais aprofundada. Por isso que o projeto de código está excluído desses dois prazos. Beleza? Após a primeira sessão, o presidente pode propor o ordenamento da discussão que deve ser aprovada pelo plenário. O que é o ordenamento? Então, imagina que o projeto entrou pela primeira vez na ordem do dia. O presidente pode propor que seja arrumada a discussão, que seja prevista a discussão, que seja feita uma agenda dessa discussão. Como que funciona? O presidente vai propor quais são as datas que podem ser discutidas. Então, ele vai falar, olha, projeto de lei 25, 17 e 18. Vai ser discutido hoje. Vai ser discutido terça-feira que vem. Vai ser discutido quinta-feira que vem. E na outra segunda, completando as quatro sessões. Então, os deputados já sabem quando aquela matéria vai ser discutida e podem se preparar para a discussão da matéria. É para isso que funciona esse ordenamento da discussão, que aí o plenário vai falar, joinha, gostamos das datas. Beleza, pode ser assim. Beleza? Sem discussão sobre essa proposta, se não tiver discussão, pode ter um encaminhamento pelo autor e por um líder ou deputado em contrário pelo prazo de cinco minutos. Se a proposição não tiver... Se a proposição não tiver discussão, ela pode ser encaminhada pelo autor e por um líder ou deputado contrário pelo prazo de cinco minutos. Beleza, pessoal? Agora vamos continuar, então. Vamos lá para o artigo... A proposição. Essa parte aqui está no artigo 166, galera. Presta bem atenção. A proposição com discussão encerrada na legislatura anterior terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas. Eu acho que eu não falei isso, mas lembra que a discussão é a fase da emenda de plenário. É nessa hora que os deputados vão propor emenda. Aí você me pergunta, Miguel, mas se o projeto já estava quase em votação, já tinha passado três fases de discussão e foi arquivado porque terminou a legislatura. Vai reabrir o prazo? Vai. Vai reabrir o prazo por quê? Mudou os deputados, não mudou? É uma nova legislatura, são novos deputados ali. Eles precisam discutir o projeto. Eles precisam ver se alguém quer emendar o projeto, se eles estão de acordo com esse projeto que estava sendo discutido na legislatura anterior. Por isso que tem esse novo prazo para receber emendas. Matérias com parecer favorável de todas as comissões pode ser dispensada a discussão. Se for dispensada a discussão, acontece isso, o encaminhamento pelo autor e por um líder ou o deputado em contrário pelo prazo de cinco minutos. A requerimento de líder é apresentado quando a matéria for anunciada para discussão e deliberação do plenário. Então, se a comissão tem todas as... os pareceres favoráveis, na hora que ele for apresentar a matéria do dia, o líder apresenta um requerimento para dispensar a discussão. Porém, essa dispensa de discussão não prejudica a apresentação de emendas. Mesmo sem a discussão, pode haver apresentação de emendas. O presidente fixará a ordem dos que desejam debater a matéria com o número previsível de sessões necessárias e respectivas datas, não se admitindo inscrição nova para discussão assim ordenada. Então, por que que é necessário explicar lá naquela parte passada, eu falei que precisava o cara ao se inscrever para debater a matéria, ele precisava falar se ele era favorável ou contra, né? Por isso daqui, porque a hora que o presidente for fixar a ordem das pessoas que vão debater a matéria, ele tem que dar preferência para um a favor e um contra. Um a favor e um contra. Então, imagina numa lista com dez nomes, os quatro primeiros oradores são favoráveis à matéria e o quinto é contrário. Qual que vai ser a ordem de falar? O primeiro favorável, o primeiro contrário. Então, vai ser o primeiro da lista, o quinto da lista, o segundo da lista, o sétimo, que é o segundo contrário, entendeu? Então, vai ser nessa ordem que vão falar os deputados. Tá certo, pessoal? Agora, o deputado está lá falando, está lá discursando, né? Defendendo ou atacando o projeto. Ele pode ser interrompido? Pode ser por qualquer deputado ou pode ser pelo presidente da mesa. Em quais opções que ele pode ser interrompido? Ele pode ser interrompido por qualquer deputado para requerer a prorrogação do prazo da sessão. Ou seja, o deputado viu que está acabando a sessão, ele quer prorrogar por uma hora. Ele pode ser interrompido para levantar a questão de ordem, para fazer o comunicado de natureza urgentíssima, são as três hipóteses que ele vai poder ser interrompido por qualquer deputado. Pelo presidente da mesa, quando houver número legal para deliberar a matéria a ser votada, então, se tiver matéria a ser votada e pode deliberar, ele interrompe o orador. Para leitura de requerimento de urgência, porque pode ser um requerimento de urgência justamente para não votar aquela matéria no dia. Pode ser um requerimento de urgência para votar outra matéria antes dessa que está sendo votada. Então, ele pode interromper o orador. Para fazer comunicação importante à casa, para recepção de altas autoridades, para votar requerimento de prorrogação da sessão, porque esse deputado aqui fez o requerimento de prorrogação de prazo. O presidente tem que interromper o orador para votar o requerimento, para suspender a sessão no caso de tumulto grave, que ele pode suspender ou levantar a sessão. Lembra que levantar a sessão é interromper a sessão, né? Ou quando a sessão plenária se transformar em comissão geral. Essas são as hipóteses que o presidente da mesa pode interromper um orador. Os deputados que desejarem discutir a proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa antes do início da discussão. Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra, é permitida permuta de inscrição entre os deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Então, a hora que chamar o deputado para falar, se ele não aparecer, vai perder a inscrição, beleza? O primeiro subscritor do projeto de iniciativa popular, ou quem este houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para o seu debate. Ou seja, vai falar antes dos oradores, transformando-se a Câmara nesse momento sobre a direção do seu presidente em comissão geral. Comissão geral é aquela fase que vai ter discussão, né? Que a galera faz para poder discutir as matérias. Ai, ai, pessoal. Acordar cedo é complicado, viu? Esse negócio de estudar muito tá acabando comigo e acho que com vocês também, né? Quando mais de um deputado pedir a palavra simultaneamente sobre o mesmo assunto, o presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observada as demais exigências regimentais. Qual vai ser a ordem? Primeiro a falar é o autor da proposição. Segundo é o relator. Terceiro, o autor de voto em separado. Quarto, o autor da emenda. Quinto, o deputado contrário à matéria. Depois, o deputado favorável. Essa ordem você acha que é importante? Você acha que pode decorar isso? Caiu na prova de 2007 uma pergunta que falava exatamente sobre essa ordem do artigo 172. Então é bom decorar porque pode ser que a CESP dê uma brincadinha aí com essa sequência, beleza? Sempre um orador a favor e um contra. Todos os contras ou todos a favor segue a ordem de inscrição. Ou seja, se todos os deputados que estão inscritos são contra ou todos são a favor, segue a ordem de inscrição, só que respeita a preferência. Ou seja, o primeiro a falar vai ser o autor, depois o relator, depois o autor de voto em separado e o voto da emenda. Aí depois segue a sequência da lista, beleza? A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada por orador que a combata. Nessa hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual aos que a elas se opuseram. Olha isso. Imagina que tem uma proposição que todas as comissões falaram joinha. Não faz sentido você abrir a proposição para mais alguém chegar lá e falar também gostei dessa proposição. Ela é muito boa, vamos aprová-la. Pô, as comissões já falaram isso. Então não vamos perder tempo. Tem alguém contra? Quem que é contra? Levanta a patinha aí. Levantou a patinha? Tu, vem cá. Fala aí por que você é contra. Aí vai começar o debate. Por quê? Porque o debate começa com um questionamento. Olha, não concordo com essa proposição, excelentíssimo colega deputado, por causa disso, disso, disso. Peço vênia para discordar do relatório da comissão. Lá, 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 lá. Beleza? Então, por isso que sempre, se a discussão tiver parecer favorável de todos os oradores, ela só vai começar um bate-boca, lá, uma discussãozinha, se tiver alguém contrário. Se não tiver contrário, vai ser dispensada a discussão. Porque para ficar rasgando seda e para ficar... Ai, adoro essa proposição. Que legal! Não rola, né? Então vamos continuar. 173. Anunciada a matéria, será dada a palavra para os oradores em discussão. O deputado, em regra, aqueles que fizeram a inscrição, eles só podem falar uma vez e por cinco minutos. Na discussão prévia, na discussão prévia, ou seja, naquela discussão de admissibilidade, sabe, aquela discussão prévia, só poderão falar o autor e o relator do projeto e mais dois deputados, um a favor e um contra. Então só podem quatro pessoas. O autor, o relator, o autor que vai defender a matéria, o relator que vai dar o parecer, e mais dois deputados, um a favor e outro contra. O autor do projeto e o relator poderão falar duas vezes cada um, salvo proibição regimental expressa. Ou seja, a regra é que todos os deputados só podem falar uma vez. Tem exceção? Tem. Quem? O autor do projeto e o relator. Por quê? Imagina o seguinte, não eram quatro pessoas pra falar? O autor foi lá, falou, o relator defendeu o voto. Aí veio um cara contrário e, meu, soltou aquela questão que estourou o mundo lá, velho. Acabou com o projeto. E o deputado que defendeu, posteriormente, não mandou muito bem. Então o autor pode voltar pra responder os questionamentos que aquele deputado contrário fez e o relator também pode voltar pra defender qualquer crítica em relação ao voto dele. Então são as opções, né? São as chances. Quando a discussão da proposição se fizer por partes, o deputado poderá falar na discussão de cada uma pela metade do prazo previsto para o projeto. ou seja, se... Lembra que a hipótese dos 100 artigos foi votar um 80, depois 5, depois 4, depois 6, depois 5? Então, em cada uma dessas fases ele vai falar por 2 minutos e meio. Metade do tempo de 5, 2 minutos e meio, na verdade. Então, não tem problema, né? Qualquer prazo para o uso da palavra salvo expressa pro proibição regimental poderá ser prorrogado pelo presidente pela metade no máximo. Ou seja, pode ser que o deputado esteja falando 5 minutos, ele peça prorrogação, o presidente defere. Só não pode fazer isso em proposição em regime de urgência ou de segundo turno. Você vê que aqui começaram a ter algumas regrinhas complicadas. Vamos tentar consolidar isso na cabeça? Qual que é a regra, galera? Deputado, só fala por 5 minutos na discussão. Qual que é a exceção? Uma vez só, né? Qual que é a exceção? Pode falar duas vezes? Pode. Quem? O autor e o relator do projeto podem falar duas vezes por 5 minutos cada um. Se a discussão estiver sendo feita por partes, o projeto foi método de extripador, foi estirpado lá 5 partes. Em cada parte, cada deputado vai poder falar só 2 minutos e meio. Beleza? Se está fazendo a discussão normal com o uso da palavra, pode ser prorrogada a palavra? Pode ser. A regra é que pode ser. Por quanto? Pela metade do tempo. Se ele tinha 5 minutos por 2 minutos e meio. Se ele tinha 2 minutos e meio por mais 1 minuto e 15 segundos. Beleza? Então pode. Mas quando não pode haver prorrogação? matérias em regime de urgência e matérias em segundo turno. Por que que segundo turno não... Primeiro, por que que urgência não pode? Porque tem que decidir rápido, tem que parar com lenga-lenga e frescura. Segundo turno, você já teve o primeiro turno para discutir, caceta. Para com a graça e vota essa birosca logo. É mais ou menos isso, entendeu, galera? É mais ou menos isso que o regimento está falando. Havendo 3 ou mais oradores inscritos para a discussão, não será concedida a prorrogação de tempo. Por quê? Porque senão vai virar apaiassada, né, velho? Um monte de gente falando, prorrogando o tempo, vai demorar pra caramba essa sessão. Artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá. Tem algumas vedações. Desviar-se da questão em debate, afinal, ele não pode estar debatendo o novo código penal e de repente resolver falar sobre o futebol, sobre o São Paulo que empatou com o Santos e lá 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 e lá lá lá. Ele tem que se manter na questão em debate. E também ele não pode começar a falar sobre outra proposição que estava lá, né? Ele não pode falar sobre o vencido. O que é falar sobre o vencido? É falar sobre o que já foi decidido, já teve a votação, já foi decidido pelo plenário. Foi aprovado? Foi negado? Foda-se! Ele não pode falar sobre aquilo. Ele também não pode usar a linguagem própria, como eu acabei de falar um palavrão. Ele não pode falar um palavrão. Ele não pode ultrapassar o prazo regimental, ou seja, se é dois minutos e meio, ele fala os dois minutos e meio. Se é cinco, ele fala os cinco. Se foi prorrogado para sete e meio, ele fala os sete e meio. Mas ele não pode ultrapassar esse prazo. E, matéria em urgência, o deputado só pode falar uma vez por dois minutos e meio. Então, olha quantas regrinhas a gente tem dentro dessa fase de discussão que a SESP pode ferrar o nosso bumbum. São muitas, né, galera? Então, olha, a gente tem que fazer meio um quadrinho aí na cabeça. Qual que é a regra na discussão? Qualquer deputado fala por cinco minutos. Essa é a primeira regra. Qualquer deputado fala uma única vez por cinco minutos. Pode falar mais de uma vez? Tem algum caso? Tem. Autor e relator do projeto podem falar duas vezes por cinco minutos, porque eles têm que defender o projeto de algumas acusações, prestar alguns esclarecimentos ou defender o voto do relator. Beleza. Se prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por até metade do prazo. Qualquer cinco minutos pode ir para dois e meio. Pode ser prorrogado, mas tem hora que não pode prorrogar? Tem. Quando? Matéria em regime de urgência? Não pode prorrogar. Matéria em segundo turno? Não pode prorrogar. E se tiver mais do que três oradores inscritos para falar? Não pode prorrogar. Até aí tudo bem. Se a matéria foi fatiada, está sendo discutida por partes, metade do tempo para cada parte, dois minutos e meio para cada parte da discussão. E se a matéria estiver em regime de urgência? Se a matéria estiver em regime de urgência, o deputado só pode falar uma vez por dois minutos e meio. Beleza? Não é tão difícil, dar para decorar. Beleza? Mas tenta fazer esse quadrinho na cabeça, tenta. Tem várias exceções, tem várias coisas, mas olha, te garanto, te garanto, se você falar do jeito que eu falei cinco vezes, você já decorou. Cinco vezes. Fala, repete tudo que eu falei cinco vezes que você consegue decorar esses prazos. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então. Vamos falar agora sobre o aparte. Olha que legal, o aparte. O que é o aparte? Basicamente, é a interrupção breve e oportuna do orador para indagação ou esclarecimentos relativos à matéria em debate. Ou seja, é um questionamento que um deputado vai fazer ao que está falando. O cara falou uma boabrinha, o nego falou, olha, gostaria de fazer um aparte. e aí ele faz o aparte. Mas olha só, o deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver a permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo. Olha lá, ele deve permanecer de pé ao fazê-lo. Tem exceção? Claro que tem, porra, o cara é cadeirante. Você acha que ele vai... Não rola, né, gente? Nada é absoluto. Então o cara está com um problema na perna, o cara está impossibilitado de levantar, ele não vai precisar permanecer de pé, né? Obviamente. Mas ele vai precisar da mesma forma solicitar a permissão para fazer o aparte. E o orador pode recusar o aparte? Pode recusar o aparte também. Beleza? Não será admitido a parte, a palavra do presidente, ou seja, ninguém vai questionar a mocinha. Ui, a mocinha não é questionada. Paralelo ao discurso, ou seja, questionar uma coisa que não tem nada a ver com o que o cara está falando. aparecer oral, se o relator está fazendo um parecer oral, pô, de sacanagem tem que parar o cara no meio do parecer, né? E por ocasião do encaminhamento da votação, até porque o encaminhamento da votação é prerrogativa regimental dos líderes, ah, né, ele vai encaminhar do jeito que ele quiser. Ou quando o orador declarar de modo geral que não o permite. O orador já pode começar a falar, olha, não permito a partes no meu discurso. Começando e começa ao discurso. Ou quando o orador estiver suscitando questão de ordem ou falando para alguma reclamação. Lembra, reclamação pode ser quanto à decisão de uma questão de ordem na sessão seguinte, né? Nas comunicações que se referem ao inciso 1, parágrafo 1º do artigo 66, também não rola. Usa partes, subordinam-se, à disposição relativas à discussão. Em tudo que lhes for aplicável, incluem-se no tempo destinado ao orador. Isso daqui é uma sacanagem, galera. Imagina que você tem 5 minutos para falar. Você está lá, 2 minutos, falando na sua bancada, feliz e contente, defendendo o seu projeto de lei. O filho da mãe fala, fazer uma parte. Aí ele demora 50 segundos para fazer uma parte. Esses 50 segundos comeu do seu tempo porque é o orador. Então, por isso que a galera às vezes não aceita a partes, beleza? Não serão publicados as partes proferidas em desacordo com os dispositivos regimentais e os a partes só serão sujeitos à revisão do autor se permitida pelo orador que não poderá modificá-los. O orador não pode modificar o a parte. O autor pode modificar o a parte? Pode inserir ou retirar alguma coisa? Pode, desde que o orador permita, beleza? o adiamento da matéria, requerimento de adiamento. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido seu adiamento por prazo não superior a 10 sessões mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator e aprovado pelo plenário. Então, um desses três, líder, autor do projeto ou relator do projeto, podem pedir o adiamento pelo prazo até 10 sessões. não admite adiamento de discussão à proposição em regime de urgência. Então, olha só, nós temos a regra. Pode procurar adiamento por 10 sessões. Aí nós temos a exceção. Não pode adiamento de discussão de regime de urgência. Mas aí nós temos a exceção da exceção, que é salvo se um décimo dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número por prazo não excedente a duas sessões. Então, olha lá. Qual que é a regra? Pode ser pedido o adiamento por prazo não superior a 10 sessões. Até 10 sessões pode adiar. Matéria em regime de urgência. Quem que pode pedir? Líder, autor ou relator e tem que ser aprovado pelo plenário. Beleza? Essa é a regra. Qual que é a regra? Não admite adiamento de discussão à proposição em regime de urgência ou urgência urgentíssima. Salvo, se requerido por um décimo dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número e pelo prazo de duas sessões. Então, pode haver adiamento de matéria em regime de urgência? Pode, pelo prazo de duas sessões a fim de requerimento de um décimo da Câmara ou líderes que representam esse número. Tem uma divergência de se esse requerimento tem que ser aprovado ou não pelo plenário, mas eu não vou entrar nesse mérito. Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro o lugar de prazo mais longo. Obviamente, porque se o prazo mais longo foi aceito pelo plenário, os outros também vão ser. E os demais vão ficar prejudicados, né? Depois do primeiro ser aprovado, os outros vão ficar prejudicados. Tendo sido adiado uma vez a discussão de uma matéria, Sol será novamente, ante a alegação reconhecida pelo presidente da Câmara, de erro na publicação. Ou seja, publicou os avulsos errados ou publicou alguma coisa errada no diário da Câmara dos Deputados. Aí, é aceita o adiamento da discussão para que seja publicada a versão correta, mas o presidente da Câmara tem que reconhecer. Senão, não aceita esse adiamento, beleza? Então, vamos recapitular quais são as regras. Meu Deus do céu, hoje foram os dias das regras. Primeira regra, pode adiamento? Pode, pelo prazo de 10 sessões, até 10 sessões, mediante requerimento de líder, autor ou relator do projeto. Não é admitido adiamento da discussão de proposição em regime de urgência, ou seja, exceção à regra. A exceção à exceção é que, salvo por um décimo dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, pode adiar por um prazo de até duas sessões. Beleza? Quando tiver vários requerimentos de adiação, vai ser votado mais longo que caso aprovado prejudica os demais. Quando uma matéria já foi adiada, ela só pode ser adiada novamente por erro na publicação, por erro material na publicação mesmo que vai ser acusado pelo deputado e vai falar olha meu amigo, foi publicado aqui ó, foi publicado errado o projeto de lei que a gente tá discutindo. Aí o presidente da Câmara vai olhar e falar puta que cagada, foi publicado errado, vamos adiar essa merda. E aí adia a discussão, beleza? Encerramento da discussão, artigo 178, o encerramento será pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do plenário. Se não houver orador inscrito ou se todos já foram chamados, vai ser declarada encerrada a discussão. O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo presidente à votação desde que o pedido seja subscrito por cinco centésimos dos membros da casa ou líderes que representem esse número, tendo sido a proposição discutida por pelo menos quatro oradores. Depois disso, vai ser permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de cinco minutos por um orador contra e um a favor. Beleza? Se a discussão se proceder por partes, o encerramento de cada parte só poderá ser precedido depois de falarem no mínimo dois oradores. Ou seja, ausência de oradores, decurso dos prazos regimentais e deliberação do plenário. Requerimento de cinco centésimos da casa, ou seja, 26 deputados com no mínimo quatro oradores. Pode ser líderes que representem esse número de cinco centésimos da casa. Beleza? Aí, essa é a forma para finalizar a discussão e encerrar a discussão através de um requerimento de deliberação do plenário. Beleza? Caso a discussão se proceda por partes, o encerramento de cada parte só poderá ser requerido após falarem pelo menos dois deputados. No caso de matéria em urgência, o encerramento da discussão poderá ser requerido pela maioria absoluta da composição da Câmara ou por líderes que representem esse número. Então, você viu que aqui tem uma exceção. O requerimento para encerrar a deliberação de matéria urgente é por maioria absoluta da composição da Câmara ou por líderes que representem esse número. Projeto de código não se encerra por decurso de prazo. Por quê? Porque o projeto de código a gente já falou que é mais difícil e tal, 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 ele só se encerra por falta de oradores ou a requerimento de líder depois de debatida a matéria em, no mínimo, cinco sessões. Beleza? Então, o mínimo que um projeto de código vai ficar sendo discutido é cinco sessões. Encerrada a discussão do projeto com emendas, a matéria irá às comissões que devam apreciar as referidas emendas. Beleza? publicados os pareceres sobre as emendas no Diário da Câmara dos Deputados e distribuídas em avulsos estará a matéria em condições de figurar na ordem do dia novamente obedecido o interstício regimental que é de duas sessões para algumas matérias. Lembrando que matérias em regime de urgência não precisam obedecer esse período de duas sessões. Beleza? Então, de acordo com o artigo 121 as emendas serão distribuídas uma a uma as comissões de acordo com a matéria de sua competência. Encerrada a discussão com emendas serão elas imediatamente distribuídas às comissões e mandar publicar. As comissões têm prazo de uma sessão a contar do recebimento das emendas para emitir parecer o qual pode ser dado verbalmente por motivo justificado quando a matéria estiver em regime de urgência. Quando a matéria não estiver em regime de urgência tem metade do prazo original. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula tem vários várias nuances né? Vários prazos que vocês têm que decorar tem várias regras de fala que vocês têm que decorar tem várias tem regra tem exceção tem exceção da exceção e exceção da exceção da exceção meu Deus é uma bagunça né? É o nosso querido amigo legislador o Tiririca que a gente volta e bota lá ele faz essas cagadinhas pra gente ter que estudar beleza? Tá aí os meus contatos Miguel arroba Miguel Zé Martins no Twitter gtauqmcompositor arroba gmail e no face Miguel Zimmerman Martins espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido essa matéria que ela não é tão difícil mas ela é trabalhosa né? ao mesmo tempo que ela não é difícil de entender ela tem um trabalho aí pra você decorar o que tá sendo falado beleza pessoal? um abraço e até a próxima tchau 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 tchau